Bom dia, bom dia. Esse aqui é o motor do Roberto, que eu fiz já faz acho que uns 5 anos. Sim, eu não lembro a data. E esse motor tinha um probleminha. Lembro depois que eu fiz. O Roberto tá voando com ele, solou, tudo. Mas ele tinha um probleminha que talvez já venha acarretando de um bom tempo, né? E eu não consegui detectar porque não marcou o problema aqui. O funcionamento dele tava perfeito. E o que que acontecia com esse motor? Ele, o Roberto ligava, tava bom, forte pra caramba, tem vídeos dele voando. Aí, de repente, o Roberto tava voando, ele, pum, travava. Aí pegava, vinha, pousava, dava uma partida, soltava na hora. Ele travava por fração de segundos e soltava, né? E aí vai, vai, vai. E o Roberto continuou voando. Tanto é que ele solou com ele, fez tudo. Só que chegou uma hora que isso começou a incomodar. Só que ele não tinha me falado isso, né? Senão eu já tinha pedido pra ele mandar o motor pra mim pra mim ver. Bom, aí mandou o motor pra mim. O que que eu fiz? Desmontei o motor e tamo olhando, né? Da outra vez que eu fiz o motor, ele não tinha nada. Não tinha marca, não tinha nada. Tava tudo perfeitinho. Só venderam o motor pra ele 1.800, como 2.200. Então, vamos fazer um 2.200. Beleza. Fiz tudo, o motor funcionou, ele tava voando tudo direitinho, mas ele tinha esse probleminha. Que ele dava uma travada, travada de não mexer a hélice e de repente soltava. Né? E o Roberto nunca tinha comentado isso comigo direito, porque tava voando, né? Tava voando. Então, ele pensava até que era uma falha de carburador. Trocamos o carburador, trocamos uma coisa, trocamos outra. E não era. Bom, vamos lá. Aí desmontei o motor, tudo. Tira cilindro, vem aqui no cilindro 1. Tirei o cilindro 1. Hora que eu tirei o cilindro 1, bem aqui no pé, bem aqui no pé do cilindro, uma marca e a marca no pistão, do anel pra baixo. Não chegava até o anel. Do anel pra baixo, uma marca de travamento. Opa, tem coisa errada aqui. Achei onde tava o defeito, mas por que o defeito aí? Beleza. É, chamei meu torneiro, né? Ele tá sempre comigo nisso. Aí nós medimos as bocas, tudo certinho. Aqui você tem que ter um décimo, um décimo e meio de folga na carcaça para o cilindro, certo? Então foi medida as bocas, tal, tudo certinho as bocas. Daí começou a medir o cilindro. O cilindro número 1, dois décimo maior o diâmetro dele. Ele entrava. Entrava direitinho, tudo, você ia voar e ia aquecendo, ele dava aquela amarradinha no pistão. E foi um erro de fabricação. Você nunca vai pensar que uma empresa errou no diâmetro externo de um cilindro, não é verdade? Isso é impossível. Você já abre o buraco aqui certinho para o que é e monta. Aí o meu torneiro, conferindo os cilindros, achou. Ele falou, olha onde tá o defeito. Não podia estar aqui, porque aqui tava certinho. O defeito tava no cilindro. Aí o que eu fiz? Desmontamos tudo, certo? Tirei. Tirei três décimos no cilindro, certo? Três décimos. Peguei o cilindro que tava no número 1, botei na frente onde é a parte mais fria. O da frente botei aqui atrás. E montei. Agora eu vou botar ele pra funcionar. E com certeza vai acabar o problema. Por isso que eu digo que em 35 anos de trabalho, eu nunca peguei um problema desse. Nunca. Então cada vez mais eu sei que eu não sei nada. E cada dia, cada dia, a mecânica vai me mostrando umas coisas. Isso não foi culpa minha. Foi um defeito do fabricante. Mas o fabricante não cobre isso. Ele tá pouco se lixando com você, né? Foi um defeito do fabricante. Depois eu descobri que algumas pessoas tiveram o mesmo problema. Tá aí. Mas tá solucionado agora. Vou acabar de montar ele, botar pra virar e mandar pro Roberto e ele ser feliz. Bom, ele tava sendo feliz, tanto é que ele tava voando. Só que tinha esse probleminha. Às vezes dava esse problema. Então, não pode acontecer isso. Então, isso foi mais uma lição pra mim. Que eu vou ter que pegar todos os cilindros que vier agora e medir.